E aí galerinha, estou trazendo mais um vídeo para o canal Marcos Vinícius e David Luiz Hoje eu estou trazendo um jogo Minecraft, que é famoso esse joguinho, tá gente? É... eu estou trazendo hoje, né, para vocês, Minecraft Para quem não está sabendo, eu estou na versão 1.6.0.6 Vocês já estão perguntando, como é que eu consegui ir nessa versão? Essa versão aí, gente, eu consegui baixar ela pelo Apetoide Lá está para escolher qualquer versão Tem a 1.6.0.8, né, mas eu não gosto muito dela, aí eu baixei essa daqui Mas para você conseguir entrar na conta, tipo assim, você baixou Aí você tenta entrar, não dá Para você conseguir entrar no Minecraft mesmo, você tem que baixar o MCP Master Que aí você consegue entrar, né? Aí, gente, esse jogo aqui vai virar uma série A cá, todos os joguinhos que eu tenho Eu tenho uns 45 mapas, né? Eu vou criar um novo mundo aqui Vou começar a fazer vídeo É, diz aqui, ó Criar novo mundo Meu mundo, é... É... Meu... Nosso mundo No... Nosso... Peraí Nosso mundo Pronto, eu escrevi nosso mundo, né? Vai estar no sobrevivência, claro, né? Vai estar no normal também Eu vou ser... Peraí Os membros são jogadores ativos do seu mundo Que podem tanto quebrar Aqui, ó Eu vou ser o operador, tá bom, gente? Não é porque eu não vou usar nada Eu só vou ser o operador Por... É, peraí, infinito não Antigo? Como assim? Infinito Plano Ah, vai no infinito mesmo Sementes Eu vou falar Distância Decimulação Seis porções Como assim? Ah, eu vou colocar seis mesmo Fogo Amigos Só quero colocar isso aqui, ó Fogo Mostrar coordenados Não Sangue de criaturas Pronto Pacote de textura Não tem nenhuma, né? Ah, não Tem isso aqui, ó Seus pés Um ponto, né? Mas eu não vou, né? Mas vamos começar, né? A entrar nesse mundo aqui O Minecon 2013 foi em Orlando O Minecon 2012 foi em Paris, França Às vezes os golems de ferro dão flores às crianças aldeãs Deu um osso a um lobo para torná-lo amigável Começou, nem terminei de ler Ih, foi assim, em cima da árvore, meu Deus Ó Eu vou descer aqui, né? A única coisa que eu vou fazer, gente É isso aqui, ó Ah, gente Olha que tem um modo legal de andar agora Sobre a água, ó Peraí Porque não quer dar Eu tenho que pular, ó Ó Ah, não deu pra pular, não Mas eu vou mostrar aqui pra vocês, pessoal Olha que doideira, ó Peraí, ó Opções É, eu vou ter que mudar pra sobrevivência Cadê, véi? Tá aqui no fundo, ó Transmissão, não é Recursos, não Audio, vídeo Aqui, ó Terceira pessoa atrás Agora eu só tenho que sair daqui, né? Entrei no MCP Master Vamos sair cá Ó, pessoal, olha que doideira Vocês não estão conseguindo ver Vocês não estão conseguindo ver Mas eu vou tentar ir nessa água aqui mais profunda Ó, ó, gente Eu não quero ir pra cima, não Olhando normal assim Ué, mas eu não tô querendo ir pra cima Olha lá Viu, pessoal? Cheio de novo Entendeu? Isso que é o bom Agora eu vou em segunda pessoa Rapidinho Ó É, segunda pessoa rápido Só pra não gastar muito tempo aqui no vídeo Aranha Vídeo Terceira pessoa Ó Que doideira, pessoal Ai, e desse modo aqui também, gente Tem peixe Peraí Olha lá Olha lá Deixa eu sair O bom desse modo aqui, gente É que tem peixe Dá pra eu pegar esses peixes também, né? Vou fazer um aquário É Modo padrão de jogo Vamos voltar lá, né? Vídeo Primeira pessoa Pronto, gente Agora Ai, eu vou morrer Agora é que a gente vai começar o jogo Vamos começar, né? Minha casa Eu vou fazer uma casa subterrânea Tá bom, gente? Minha casa vai ser a subterrânea, né? Eu não sei se assim é melhor, gente Peraí que eu já volto Pronto, gente Pra mim assim é melhor Olha lá Pra mim assim é melhor Só que também Eu tô me movendo muito rápido Tá bom sim, né? Vamos quebrar o resto aqui Vamos ir E aí, ó O bom, gente Que ele adiciona assim também, ó Peraí Aqui é de novo Não Controles Vamos sair daqui O bom desse negócio é assim, gente Ó, cá Ó lá Não dá pra fazer nada Só tô pra fazer de que? Madeira Eu vou deixar umas quatro madeiras Eu vou fazer uma crafting table E alguns sticks Pronto Vamos colocar a crafting table aqui no chão Vamos entrar nela Eu já vou fazer um machado É... Isso daqui Uma pá também Só vou fazer isso Pronto, agora deixa eu tirar aqui, né? Vocês vão entender pra quê Agora eu vou precisar Procar de ter areia Eu vou fazer tipo uma casa subterrânea Que... É... Eu não vou colocar a porta Senão o zumbi vai conseguir entrar, né? Aí eu vou colocar vidro E aí que eu tenho que pegar muito vidro mesmo Não tem areia na verdade pra fazer vidro Pronto Agora Como vai ser aqui, né? Que eu gostei Não, vou ir pra outro lugar Vou ir pra aquele ali, ó Vamos ver se aqui é um lugar bom Pra mim essa área aqui parece boa Que hoje eu vou matar o velho de uma vez Ih, dá pra eu tirar a terra, doideira Tá bom, vou deixar ela Eu vou... Eu tenho que fazer uma espada agora Fazer mais madeira Isso Cá Pronto Vou ter que precisar mais de um pouco de madeira Dá pra fazer um barco Mas eu não quero Vamos pegar a stick Mais uma Pronto Agora cadê a ovelha? Ela aqui Matei uma Bota mais duas Eu tinha visto Deixa eu ver Quanto eu consegui Uma só Agora Tinha visto umas por aqui, ó Achei Nossa Essa espada aqui dá quatro de dano Mais uma Mais uma Eu mato ela Como é que ela chegou ali? Putz, cara Como é que ela chegou ali, véi? Ah, por aqui, ó Morreu Só mais uma Porquinho Vou ter pro lugar Tô precisando de mais uma ovelha só Galinha Botou o ovo aqui, né? Ela vai ficar assim Mata a última ovelha, né? Vou voltar aqui pro meu lugar, né? Agora o que que eu ia fazer mesmo? Ah, eu esqueci já Não dá pra fazer cama Falta mais uma, né? É Eu vou começar a cavar aqui Fazendo em minha casa Mas Vai ser mais ou menos isso aqui, ó Meu Deus Tá bugando? Aqui, ó Vai ser mais ou menos isso aqui Aqui, ó Vou ter que cavar Aqui, né? Já cheguei na pedra já Vamos continuar cavando, né? Pronto Agora esse daqui eu vou quebrar aqui também, né? Até eu vou quebrar a capa É óbvio Pelo menos eu vou deixar só uma escada aqui Peraí, gente Aí, gente Voltei aqui, né? Já começa a escurecer Agora eu tô ferrado Agora eu tô ferrado Peraí, gente Aí, ó Vamos ver se vai vir um zumbi É... Onde? Cadê a minha? Hum, tá aqui Pedra Aqui Cadê a areia? Quase de tempo aqui A areia Não dá pra fazer nada Tenho que fazer uma fornalha Pronto, cadê a fornalha? Aqui Cá Aqui Eu vou colocar carne Não, é madeira Peraí, o que que eu vou... Ah Aqui O que que vai dar pra colocar aqui no combustível? Madeira Bom que eu já fecho aqui Porque... Fecho aqui com terra Pronto, agora eu vou continuar minerando A minha cama vai ser... Ai, meu Deus Acabou Apagou O que que eu posso colocar aqui agora? Não Não Árvore Aqui, ó Minha cama vai ser mais ou menos aqui, ó Acabou Consegui fazer só três vidros O que que eu posso colocar lá e aqui? Estique, estique Agora eu vou quebrar aqui, né? Pelo menos uma Cadê o vidro? Um vidro Dois vidros Mais um Três vidros É bom que eu já faço uma escadinha de lado Pra não poder entrar aqui Aí aqui vai ter uma porta Eu vou colocar sempre terra, né? Aí aqui é só pra iluminar, né? Aqui, ó Eu vou ter que sair Mas eu não sei por que não tá vindo móvel Olha lá Não consigo ouvir nada Não, conquista não é Opções Vamos vir aqui Sobrevivência Padrão, ué Colocar no difícil Porque parece que não tem nenhum móvel aqui Meu Deus Tá muito difícil, véi Deixa eu fazer um negocinho aqui Vamos quebrar aqui, né? Pronto, agora eu tenho que fazer aqui, ó Peraí, gente Aí, gente Vamos continuar quebrando aqui, né? Aqui eu já vou colocar a terra Olha lá, esqueleto É, eu vou colocar no modo normal mesmo, gente Só pra não perder muita vida É... Normal Pronto Agora vai tá só no normal Macheado Temos que pegar a madeira rápido Aí, ó Volta rápido Vamos tampar aqui com terra Um É, mas a aranha vai conseguindo Dois Vamos colocar Pra fazer o resto, né? É... Madeira Pronto Agora vamos continuar cavando, né? Vamos cavar pro lado agora Fazer espada agora É... Tem que fazer stick Vou ter que pegar um pouco de madeira Madeira não, é madeira aqui mesmo Quatro vidros Vamos tirar o resto Cinco, pronto Vamos tirar Pronto Vou ter que pegar madeira Acabou, né? Eita, o que é isso aqui? Dois vidros e um stick Eu esqueci de falar, gente Que eu adicionei negócio novo É, tipo assim Um mod de espadas Agora que eu fui ver Vamos fazer um stick Vamos fazer uma espada O que que ela faz? Vamos ver O que que ela faz? O que que ela faz? Uou Eu vou sair daqui Vou pegar a pá Não, era pra quebrar aqui, né? Meu Deus Vamos ver esse negócio aqui melhor Puts, cara Vamos explorar Primeiro de tudo Eu vou marcar aqui Um negocinho, né? Aqui, ó Eu vou descer aqui embaixo Vou marcar aqui, tá bom, gente? É só pra, tipo Spawnar aqui de uma vez Quando eu quiser Aqui, ó Teleport Ort Não é capturar A tela? Como assim? Não, é Teleport Adicionar Confirmar Minha casa Deixa eu colocar aqui, ó Minha casa Minha casa Minha casa Confirmar Aí, ó Já tem a foto dela Agora vamos sair Tem um creep ali já Só que o problema é que ela já tá acabando Quase acabando Ó o porquinho É um bate, não? Bate Quanto de dano ela dá? Não dá pra ver, não? Aranha Rapidinho Deixa eu ver o que ela faz aqui Pé do creep Ih, fu Ela joga pro alto De novo Ela joga pro alto, velho O sol já tá nascendo Vamos ver se eu consigo matar algum mob E não fica gastando muito ela, né? Porque ela me custou dois vidros E dois sticks, né? Olha o velho lá Eu acho que dá pra fazer de fogo também, gente Ó Matei Eu tenho que comer a carne dela Tô começando a ficar com fome Ela vai esquentar, na verdade Só sei que ela dá muito de dano Vamos procurar algum outro mob aqui O que é isso aqui? Porco Também tenho que pegar Porco tem dez vidas Eu não sei, peraí Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, dez Se eu bater Com alguém Com essa espada aqui Eu mato na hora Porque ela arranca dez de vida E eu tenho dez de vida Olha o peixinho Só dá pra matar o peixinho, gente Com tridente Cavalo Tem que matar o peixinho Uma caverna Tem larva aqui Quando tem larva Tem diamante por perto Pus, vai, se essa pedra não estivesse aqui Caramba Quase que eu caio Ai, caí de novo Deixa eu pular aqui Galinha Vou matar ela Eu vou matar com a espada normal Só pra não ficar caça Naquela Mata a outra Vou ver O que que ela faz Quando eu chego Perto da galinha Fica quieta, galinha Putz, ela joga ali pro alto Já é mais fácil de matar Na cratera Ela é muito pequena Vamos voltar Vamos voltar pra minha casa, né Eu venho aqui no MCP Master Eu não tô vacaindo Estou indo Estou teletransportando Teletransportando pra minha casa Posso nem colocar a terra aqui Não, a terra já tá aqui na minha mão Não Aqui 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 Pronto Eu tenho quantos vidros Eu sei que eu tenho muito vidro aqui Vamos pegar Colocar no lugar Dá até É Negócio aqui 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 Vou colocar aqui também, ó Aqui Aqui Vou colocar aqui Terno Pra tampar Pronto Agora eu vou colocar pra Fazer mais Ah, espirrei aqui, gente Pera aí Espera de novo Meu Deus, cara Eu tinha uma modulagem Dessa espada aqui É A RDA da A Tem Eu acho que da terra E do outro Só que eu não sei Eu fiz da A Eu não sei como é que faz Deixa eu ver como é que faz Vamos ver aqui se dá Espadas Cal Final De fogo Com os dois negócios Vidro Água E Dime Sword Né? Dime Sword Eu vou tentar fazer todas elas Meu Deus, cara São muito lindos Aí aqui Tem esses daqui Não dá pra fazer mais nada As bandeiras Eu já consegui Ah lá Eu já quase consegui fazer Eu não fiz minha cama até agora Eu tenho que fazer Ai, não dá Dá pra fazer estica Na verdade Agora eu preciso de cama Falta madeira Meu Deus Vou ter que sair pra pegar madeira Já acabou? Caramba Mas me deu mais vidro Do que eu queria Dá pra eu fazer mais uma espada ainda Eu vou acabar fazendo baú Pra eu guardar as minhas coisas mais É, mais que eu quero Dois baús, né? É Aqui Vidro Cá 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 Esses dois vidros aqui Eu vou ficar com esse, né? Ou eu já faço uma espada aqui de novo, né? Com Não Estique Vamos fazer outra Pronto Uma eu vou guardar E a outra eu vou usar Só que agora eu vou ter que sair, né? Vou fazer o seguinte Pra eu não ficar abrindo e fechando aqui Só pra quando as pessoas for me visitar Deixa eu quebrar aqui Fazer isso daqui, ó Negócio aqui fora Peraí, eu quero Aqui, ó Vou dar outra aqui É, fora de casa É, adicionar Fora de casa Não, é Fora de casa Deixa eu colocar aqui Fora De Casa Pronto Agora é confirmar Pronto Fora de casa Agora, aqui, ó Eu já aproveito Já fico aqui de uma vez E pego mais madeira Eu acho que eu tô gripado, gente De aqui, gente Vai se tornar uma série do meu canal, tá bom? Aí eu acho que vai acabar até Até chegar em 100 Não sei, eu posso continuar ou não Aí, né? Que tá tampado assim, gente Só fazer isso daqui, ó Fora de casa Minha casa Pronto Aqui, ó Vamos Eu tenho que fazer Negócio pra fazer baú, né? Aí eu vou ter que dar espaço aqui, né? Já que eu não vou Meu Deus Meu Deus Quem quebra Negócio Vou quebrar aqui Vou quebrar aqui também, ó Pra fazer mais espaço Aí isso daqui É a primeira sala, né? Onde eu vou colocar mesinhas Negócio É... Já tem um trecho, né? Vamos fazer minha cama rápida Minha cama vai ficar ali, na verdade, né? Eu preciso de... Madeira Vamos vir aqui Aqui, ó Madeira Quatro Cama Pronto Agora eu coloco minha cama assim, ó Aí, gente Dá pra pular na cama também Olha lá Agora minha cama vai ficar aqui Agora eu tenho que fazer alguma coisa Peraí Esqueci o que eu ia fazer Ai, meu Deus Esqueci Mas deixa eu vou Fazer o seguinte Eu vou sair pra... Eu... Qual que é as espadas mesmo? Vou tentar fazer o ba... Ah, é mesmo Baú Acabei de lembrar Como é que faz o baú? Deixa eu ver aqui Baú Faz com volta de madeira Então vamos aqui, né? É... Pra madeira Vamos colocar aqui, ó Isso Agora eu vou fazer o baú Pronto Agora esse baú vai ficar mais ou menos... Eu acho que em cima da fornalha Olha lá Aí eu consigo abrir a fornalha também, né? Consigo Na verdade, gente Ah, eu vou deixar aqui mesmo Vamos guardar minha espada aqui, né? Vou guardar a minha espada É... É as carnes As pedras também, né? Isso daqui O ovo Comida Eu vou guardar comida E as coisas que eu não vou precisar Terra É... Eu não vou precisar Só vou ficar com as coisas que eu vou precisar De aqui De aqui Eu vou... Não Eu vou guardar Até eu terminar aqui Aqui Vou pensar disso Disso Isso daqui não Isso daqui sim Isso daqui Ah, eu posso até cavar Mas não Isso daqui não Aqui Pronto Ah, eu existi Esqueci Aí eu só vou ficar com as coisas que eu preciso, né? E acabou de bugar Essa deve ser uma importante coisa pra falar Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Clica no gostei Se inscreve É... Deixa like Tá bom, gente? Clica no gostei Se inscreve no canal Compartilha Quero meta de like De 5 mil likes Tá bom, gente? Fica com Deus Até mais Tchau